O que são as tabelas FATO e as tabelas de dimensão que compõem o modelo de dados e que são construídas lá na etapa de ETL, que foi a etapa anterior que a gente falou ontem. A live de ontem já saiu do ar, tá? E a live de segunda também já saiu do ar. Na etapa de ETL, você construirá as tabelas FATO e tabelas de dimensão que serão usadas no modelo. Então, esses tipos de tabela vão ser feitos lá no ETL. Como eu falei ontem, essa etapa de ETL pode ser feita dentro do Power BI Desktop, lá pelo Power Query, ou pode ser feita fora do ambiente do Power BI por meio de ETL, né? De uma ferramenta de ETL tratando os dados e jogando em um banco, que é o chamado Data Warehouse. E pode ser feito também direto, às vezes, possível, é direto do banco transacional, né? Cuidado com isso, claro, né? Para não derrubar o banco. Deixa para consultar só à noite, né? Atuar os dados só de noite, por meio da criação de views lá no banco transacional, né? Você consulta esse banco, né? Ou faz uma réplica do banco transacional e consulta essa réplica, criando views de tabelas de fatos e tabelas de dimensões lá no banco. Ou pode ser feita também lá no Data Flow, né? Eu mostrei um exemplo ontem fazendo o Data Flow lá no Power BI online. Beleza, mas afinal, então, o que é uma tabela fato, né? O que é uma tabela fato? É uma tabela de acontecimentos, né? De eventos. É uma tabela de histórico. Cada linha é um evento, é um histórico, né? Geralmente, ela vai ter uma coluna de data, né? Vai ser grande. Como ela é histórica, ela vai ter grande quantidade de linhas, né? E ela vai conter também valores numéricos que podem ser agregados, né? Quantidades, valores monetários, né? Então, valores que podem ser agregados por meio de soma, por meio de máximos, de mínimos, né? De médias, de medianas, né? Então, obrigatoriamente, a tabela fato, né? Vai ter valores para se agregar, né? E para calcular alguma coisa, né? Geralmente, também vai ter uma coluna de data e vai ter sempre coluna de ID, né? Código do cliente, ID do cliente, né? Então, vai ter sempre os IDs, né? Os IDs da dimensão, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo aqui de tabela fato, né? Então, cada linha aqui pode ser uma venda. Aí tem o frete, tem a data do embarque, tem o ID do produto, tem a quantidade, tem o desconto, tem o ID do cliente, tem o ID do remetente, né? Pode ver que não tem nenhuma descrição, né? Não tem nenhuma descrição aqui na fato, né? Só tem três tipos de dados, né? ID é um tipo de dado, né? Então, dá para imaginar já, né? Que esse ID do produto aqui relaciona com a dimensão produto, né? Por meio do ID do produto, né? ID do cliente, ID do remetente. Então, e três IDs, valores numéricos aqui tem quantidade, tem desconto e tem frete, né? E data, né? Então, três coisas que basicamente compõem a tabela fato, né? Valores numéricos que podem ser agregados, uma coluna de data e os IDs que vão relacionar lá com as dimensões, né? Então, já dá para ter uma ideia do que seria uma dimensão, né? Que vai ser o quê? Eu vou entrar agora na dimensão, vai conter informações que descrevem os fatos, né? É uma tabela descritiva, né? E cada linha é um valor único. Então, por exemplo, eu vou ter uma dimensão produto. Uma D produto. Cada linha dela é um produto, né? Então, eu vou ter um produto. O ID produto 1, por exemplo, tá? Ou pode ser ABC, qualquer coisa. Então, um código de produto. O 2, o 3, o 4. Aí eu vou ter o nome do produto, o nome do produto, a categoria do produto, a descrição do produto e qualquer que seja outra coisa, né? E isso relaciona com a ID produto, né? Então, esses dados aqui, descritivos, não vai estar aqui, né? Não é para estar aqui. Os dados descritivos não é para estar aqui, né? Mesma coisa para o cliente, né? O endereço, o nome do cliente é para estar aqui? Não, né? Aqui vai o ID do cliente, né? Na dimensão cliente, né? Cada linha é um cliente. Aí eu vou ter lá nome, vou ter lá nome, endereço, cidade, estado, telefone, e-mail. Então, isso fica na dimensão cliente. A descrição fica na dimensão. O ID fica aqui, vem para cá, né? O ID está lá na dimensão, está na fato, eu relaciono pelo ID, né? Então, a descrição fica na dimensão. Então, tem que fazer isso aí, isso gera performance, né? Não gera redundância no modelo, né? Não tem que ficar repetindo, por exemplo, o cliente 7,9 aqui, o estado dele é Rio de Janeiro. Então, toda vez que tivesse um cliente 7,9 aqui, né? Uma venda para esse cliente, por exemplo, eu ia repetir aqui Rio de Janeiro. Se tivesse 50 dele, ia ter 50 Rio de Janeiro aqui, né? Não precisa, né? Só precisa ter um Rio de Janeiro na minha tabela de dimensão cliente. Beleza? Isso, performance, né? Então, a tabela de dimensão, ela descreve o porquê, o 5W aí, né? O porquê, quem, onde, quando, o quê e como, né? Os fatos aconteceram, né? Então, a descrição descreve os fatos, né? Então, por exemplo, uma dimensão de cliente aqui, né? Cada linha, obrigatoriamente, é um cliente distinto, né? Não pode repetir cliente na D cliente, tá? O cliente se repete na fato, né? Na dimensão, o cliente não se repete, né? O cliente é único aqui, né?